Olha galera, esse tubarão é palácio, é uma espécie de tubarão que vive na Ásia, na Indonésia, é um tubarão muito bonito. E é um tubarão pequeno, esse aqui já é adulto, ele não cresce mais do que isso. Embora esse dia aqui deve estar quase um metro, se quiser atingir. Deixa eu te mostrar. Olha lá galera, bem bonito. São tubarões gigantes, são grandes também. Esse maiorzinho aí deve ter um metro, um metro e um pouco. Esse aqui tem uns 80 centímetros. Eles são bem flexíveis, parecem uma orelha, uma india, uma cobra. Eles têm essa mancha bem bonita. Eles são parentes do tubarão bambu, que a gente cria muito em aquário, no Brasileiro. Olha lá, esse é bem granão. Olha aqui o cabelo, um tubarão muito bonito. E ele fica a maior parte do tempo no fundo, ele é um tubarão de fundo. A maioria dos tubarões fica sem, passa um tempo, não pode ficar sem nadar, porque senão eles morrem. Mas esse aqui não, esse aqui tem um órgãozinho, que se eu não me engano é sifão, que eles conseguem ficar, eles deitam. E isso aqui ó, atrás do olho, tipo uma guerrazinha em cima, isso aí, um buraquinho. Aí eles conseguem ficar sem nadar, respirar. Olha o tamanho. Isso é um tubarão, tá? Não é igual pangáceos, que é um bagda, não. Isso é um tubarão mesmo, de verdade. Olha lá, grandão, né? É os meus tubarões favoritos. Adoro tubarões. Tem gente que cria no Brasil, né? O tubarão bambu, que é o parente desse daqui. Nossa, vê que ele nem come os peixinhos, ó. Agora os peixes ele nem come. Cria um tubarão pacífico. Bem bonito. Né? Isso aqui deve ter um metro, mais ou menos. Um pouquinho menos. Também é conhecido como tubarão rocelado, tubarão dragona, aqui no Estado Verde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.